E olha o que temos chegando para a venda pessoal, já deu para entender que isso aqui é nervoso, hein? Olha que espetáculo que está chegando para a venda. Tivemos um recentemente, vendeu no mesmo dia e agora chegando mais um Dodge Challenger Hellcat SRT Jailbreak Widebody, um carro com nome, sobrenome e muita, muita, muita potência. Muscle Car, um dos mais tradicionais e emblemáticos do mercado, zero quilômetro, 2023, 2023, numa cor incrível, incrível, incrível. Nunca tinha visto pessoalmente, apenas na internet, gente. Vocês não fazem ideia da beleza dessa cor ao vivo. Um verde pigmentado com um fundo um pouquinho preto, que faz ele ficar um pouco mais claro e mais escuro. O carro está sensacional. Com as rodas aqui em tons de prata puxado para o alumínio, 20 polegadas. E para falar aqui um pouquinho das características especiais desse carro, essa versão do Challenger Jailbreak, ela é mais potente, são 727 cavalos, chamada de Lescal. Como o CEO da Dodge falou, quem comprar, comprou, quem não comprar, não compra mais, porque vão ser eletrificados os carros, infelizmente. E essa aqui também, Widebody, é onde ela tem os alargadores dos paralamas, tanto da frente quanto atrás, que o eixo do carro é mais largo. E só para vocês terem uma ideia, ele vem com isso, ele vem com os pneus 305 na frente. É o tamanho de pneu de carro esportivo que usa atrás. Os freios de seis pistons, com disco de freio ventilado super grande, cerca de 400 milímetros. É o tamanho de uma roda 16, 17 polegadas. Então, o carro, ele tem um pneu mais largo na frente e atrás para poder segurar toda essa força bruta. Uma entrada de ar que agrade bem para ventilar todo o sistema de radiador. E isso aqui, olha aqui, vocês podem ver uma característica aqui, tem um gatinho iluminado aqui, mas isso aqui é uma entrada de ar para alimentar o sistema, o motor do carro. Vou abrir para vocês, inclusive, para vocês entenderem todo esse fluxo de ar que entra ali pelo farol, vamos dizer, aqui e também aqui na frente. Olha o tamanho desse motor, pessoal. É muito grande. Então, assim, o ar entra por aqui, vai para esse filtro de ar gigantesco e o motor Charger Remy assinado aqui SRT V86.2. É animal, uma força bruta absurda. Imagina ver esses quatro faróis ligados pelo retrovisor. É tipo assim, sai da frente que eu estou chegando. Essa versão tem alguns opcionais a mais, como o aerofólio traseiro. A suspensão desse carro, ela é uma suspensão adaptativa. Bilstein, o sistema de suspensão desse carro é Bilstein. Os freios Brembo internamente, também alguns opcionais. O teto solar, os bancos em couro e Alcântara. O carro todo no plástico, obviamente, zero. Sistema de áudio Harman Kardon com 12 alto-falantes e dois subwoofers. Ou são... Ah, é um monte de alto-falantes mais os subwoofers que eu vou mostrar ali para vocês. Na parte de trás, ele tem o sistema de ligar pela chave que eu deveria ter ligado para vocês verem. Um pouquinho do tom. Aqui, dá para ver. Depois eu vou dar uma aceleradinha. E, olha aqui. Dois subwoofers assinados aqui. Harman Kardon. Tempo grave. Fantástico. O porta-mala é muito grande. Vamos voltar aqui para frente. Alguns opcionais do carro. Ele tem bancos climatizados com aquecimento e resfriamento. Resfriamento de banco é vida. Ainda mais nesse calorão que está, gente. Chega aqui e coloca o banco. Gela de imediato. A assinatura jailbreak aqui. Olha aí. Painelzinho, 154 quilômetros. Processo de translado para embarcar, desembarcar, vir para a loja. Volante multifuncional com os pedal shifts. Aqui a gente tem as páginas de performance do carro. E eu quero mostrar aqui. A tecla SRT. Onde você tem toda uma configuração do carro. E ele vem com a chave. Eu estou com a chave preta. Mas ele vem com uma chavezinha vermelha. Onde você libera aqui de 500 para os 727 cavalos. Os modos de condução. O track, custom, quilômetro de arrancada. O wallet. Os configurações para a direção mais esportiva. Ele tem um launch control também. E aqui tem um monte de páginas de performance do carro. Deixa eu ver. Ele demora um pouquinho para ler. Mas tem um monte de configuração que você pré-estabelece. Enquanto isso, vamos escutar um pouquinho do ronco. É simplesmente visceral. Com velocidade máxima de 320 km por hora. Um torque de 90 quilos. É muito, muito, muito forte mesmo. Aqui não consegui fazer as páginas lerem, mas tem muita função aqui. Gente, é coisa que não acaba mais. Ele tem roteador de internet, tem aquecimento de volante, sistema de câmera de ré, parque assist, limitador de velocidade, modo wallet e pré-segurança. Tem piloto automático adaptativo, piloto automático, alerta de mudança de faixa, frenagem de emergência, sistema de colisão e muito mais. Mas o que esse carro mais tem é potência. Quem conhece e gosta sabe do que eu estou falando. Dodge Challenger, Hellcat, Jailbrake, Widebody. Uma belíssima, belíssima cor, gente. O carro é insano. 2023, 2023, zero quilômetro chegando para a venda na Avantgarde. Aqui é bruto, hein?